E hoje é dia 7 o passo aqui no Vida e Saúde. Se prepara aí porque esse momento você pode aproveitar para mandar o sedentarismo embora. Tânia já está aqui com a gente. Semana passada já foi o início, você pegou leve ali, né? Hoje vai ser treino para valer. Com certeza. É o pessoal, já não é mais novidade, né? O Vida e Saúde é o a 7 o passo. Então como nós já tivemos há dois meses atrás e já tivemos a semana passada, então acho que agora a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho mais intenso. Óbvio que cada um ouvindo o seu corpo, né? O corpo fala e a gente tem que dar atenção para os sinais. Mas o pessoal que já é mais condicionado aí... Bora! Bora, bora! Agora é o seguinte, você pode interagir com a gente, filma, manda sua fotinho que depois a gente gosta de postar aqui. Sem mais delongas, acerte o passo! Olá pessoal, estamos de volta e agora sem mimimi. Lembrando sempre, ouçam o seu corpo, né? Eu vou começar, vou falando e já vou começar fazendo o aquecimento. O pessoal que sente aí um pouquinho de cansaço, se o médico ainda não liberou, por exemplo, tem algum problema, tem alguém em casa que é cardiopata, então dá um pouquinho mais de atenção se você não passou ao médico, faz bem tranquilinho, não força muito até você passar por um médico e aí vem pra gente, tá? Então ó, vem trabalhando tranquilo, tranquilo. Na hora que nós aumentarmos a intensidade, aqui é só o aquecimento, tá? O pé, ó, só sai o calcanhar, a ponta fica no chão, mantém a sua postura. Então, na hora que nós aumentarmos a intensidade, vocês vão até onde conseguir sentir o que o corpo tá dando uma caidinha, diminui, volta pra cá e depois volta de novo, ok? E aí, galera, eu vou subindo, travo o abdômen, acerta a sua postura. A Teru tá fazendo... Gente, tá todo mundo aqui fazendo, vocês não têm ideia. Então, aproveitando que aqui todos fazem, aí em casa, manda as interações pra nós, os pequenininhos, ó, chamam os grandões pra fazer junto, pra mandar interação junto com os pequenos, ok? E eu quero aproveitar, mandar um abraço pro Oscar e pra Margarete, que eu sei que vocês assistem e participam de tudo. E a gente fica muito feliz com tudo isso. Abraço enorme pra vocês. Bora lá, gente! Ei! Vou fazer uma outra opção aqui, ó. Eu posso só subir o meu joelho. Aqui eu tô um pouquinho rápido, ok? Mas, se eu não consigo fazer rápido, ó, sobe, sobe. E sempre cadenciando braço contrário de perna, ok? Tá bonito, hein? Tô gostando de ver. Respira, ventila pelo nariz, solta o ar pela boca. Percebe que eu subo o joelho na linha da cintura. E aí, eu mantenho sempre o pé relaxado. Então, sai. Calcanhar, meio ponto e volta. Ponta, meio calcanhar. Tudo isso pra ajudar no amortecimento, quando eu começar a trabalhar mais rápido, ok? Então, bora acelerar. Tô falando demais. Respira. Isso, ventila. Ventila pelo nariz, solta o ar pela boca. Mantenha a postura, cadencia, ó. Bora trabalhar. Lembrando, galera, que hoje, como já não é, assim, novidade, todo mundo já conhece, sabe como é que funciona? O nosso trabalho vai ser um pouquinho mais intenso. Cada um dentro do seu limite. Cada um desafiando a si mesmo, ok? Então, bora lá. Ei. Sobe um pouquinho mais. Quanto menos barulho no solo eu fizer, menos agressivo será pra minha articulação. E só pra lembrar, galera. O assunto anterior da fisioterapia, eu sou fã. E trabalho junto com a fisioterapia. Pra gente poder se manter sempre bem, tem que ter um trabalho bem direcionado, ok? Ei. Se liga. Calcanhar lá atrás. Tá? Se tiver dificuldade, coloca pra mim, ó. A mão lá atrás. O calcanhar, toca na mão. Tá difícil, Tânia. Tudo bem. Mantenha aqui a cadência. Esquenta legal. Diminui. Pequenininho. E volta lá em cima. Ventila pelo nariz. Solta o ar pela boca. Ei. Sobe mais. Depois tem os sprints femininos. E meninas. E a galera aí de casa também. Lembra dos sprints. Encha a caixa. Ei. Vou fazer maior. Porque final de semana prolongado. Muita cumilança. Mas a gente não tem preguiça. Então a gente manda embora. Show calorias. prepara pro sprint. 3, 2, 1. Desce. Acelera, meninos. Lindo. Bora, Peru. Olha a galera da produção. Tá certa aí, produção? Vambora. Respira. Só mais um pouquinho. 3, 2, 1. Volta aqui, ó. Recuperou, né? Ventila. Quem tá aí em casa, galera? Sentiu que secou a garganta? Molha a garganta. Dá aquela hidratada. Bora lá? Tempo passa muito rápido. Prepara. Posso ir? Em 3, 2, 1. Simbora. Pra ficar bacana, ó. Dá uma voltinha. Faz um quadrado. Virou. Vira. Mais uma vez. Última virada. Isso! 4, 3, 2, 1. Ei! Lembra de fazer aterrissagem. E respira. Senão a gente vai começar a ficar roxo. Tem a saideira, hein? É agora. 3, 2, 1. Simbora. Junto comigo, faz o quadrado. Vira. Virou. Vira. Virou. Vai desacelerando. Ei! Marcha no lugar. Galera. Duas caminhadinhas pra frente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Abre pra mim, step touch. Isso. Só toca. Vai trabalhando a respiração. Ei. Eleva os braços. E solta o ar. E solta o ar. Eleva. Ei. Juntou. Elevou. Parabéns, galera! A galera daqui e o pessoal de casa. Show! Tem muita interação, não só aqui, o pessoal que tá mandando aqui pra cá, Tânia, mas você viu que toda a produção, os arautos estão aqui. Olha lá, de Uberlândia, para o Vida e Saúde, acertando o passo, a Cidinha linda. Olha o Luiz de Blumenau, gente. Ai, Luiz. Arrasou, Luiz. Olha a Vanessa, meu filho Davi, de 5 anos, fazendo treino. O Davi tem todas. Samara, olha aí. Olha os arautos. Por isso que estão todos em forma, minha gente. E depois vão fazer bonito ainda. Gostei. Você viu que contagia, né? Demais. Começa fazendo um levanta da cadeira, um começa fazendo. Dá pra fazer de manhãzinha. Você aí, tô falando com você. Dá pra fazer de manhãzinha quando tá todo mundo dormindo? Dá, dá pra fazer no meio da manhã, dá pra fazer à tarde, dá pra fazer à noite. Escolhe aí o melhor horário do seu dia pra você acertar o passo. Tô com a panturrilha assim, ó. Amanhã que vai ficar melhor ainda. Tô adorando. Quinta-feira, Tânia tá de volta com o Mexa-se. Tô gostando dessa história de duas vezes por semana. A gente suar a camisa aqui no Vida e Saúde, Tânia. Tô mando. Beijo, até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Até quinta. Olha eu aqui, semana que vem. Até quinta. Essa semana eu tô confusa com esse feriado. Até quinta, então, a gente tem mais aqui. Mexa-se. Seguinte, pausa aí pra você beber uma água. Vou liberar a Tânia pra molhar a garganta aqui com água. Na volta tem Arautos do Rei aqui e receita de pãozinho de inhame com cenoura. Vai ser top, hein? Perde não, já, já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.